Que energia se requer para que você possa se comprometer com você e executar as suas tarefas, as suas atividades e se comprometer com o que você faz? Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Às vezes a gente contrata o pessoal do marketing que vende maravilhas. Cara, vou te colocar no patamar, você vai bombar. Uau, como pode melhorar? Aí nos envolve e nos traz uma proposta maravilhosa. Primeiro mês, uau. Segundo mês, uauzinho. Terceiro mês, uau. E isso vai declinando. E aí chega uma hora que você que contratou tem que virar secretário do contratado. Eu tenho que dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Gente, que falta de profissionalismo do caralho é esse? Vamos transferir isso para outras áreas. Em que lugar você está se recusando, reagindo, evitando de fazer aquilo que está sendo requerido para você fazer, que você se comprometeu e que você ainda não cumpriu. Se você cumprisse, mudaria a sua vida e a vida dos outros. Porra! Para de ser empata foda, caralho! Você fica fazendo as coisas à medida que o outro está pressionando. É melhor você dizer que você não quer, que você não se compromete. Porque se você não se compromete com o outro, provavelmente você também não está se comprometendo com você. Você está igual merda na água. Nem boia, nem afunda. É isso que você deseja para a sua vida? Puta que pariu! Sabia? Eu estou é puto com esse tipo de gente, com esse tipo de atitude. E ainda é mais puto comigo de ficar tolerando esse tipo de coisa. Quer saber? Vou botar para foder. Ou a pessoa acompanha, assume e se compromete com o serviço, ou não tem. Ou então eu vou ter que voltar a fazer minhas coisas sozinho. Ou então eu vou ter que trabalhar a seleção das pessoas com as quais a gente trabalha. É impressionante. Se você for para a construção civil, então aí você quer morrer. Porque o arquiteto não se compromete, o engenheiro não se compromete, o mestre de obra não se compromete e joga tudo em cima do pedreiro. É uma coisa louca. Impressionante. Eu vejo isso em todos os profissionais, em todas as áreas. Então isso não se diz respeito ao profissional, se diz respeito ao indivíduo. Em que lugar você não está comprometido com você? Em que lugar você não quer se comprometer com o seu trabalho? Em que lugar, ou o que é que está segurando você ou te impedindo de triunfar, de brilhar, de dar a sua contribuição? Quem ganha com você sendo essa bosta que você é, que não se compromete com absolutamente nada? Quem perde com isso? Você e o universo, sua besta, seu idiota. Levanta, porra! Tira o caralho dessa bunda da cadeira e vai trabalhar. Cacete! Tira o caralho dessa bunda da cadeira. Obrigado.